Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. No meu primeiro seminário, eu também tive essa impressão, eu via todo mundo dançando, que negócio louco é esse? Nós estávamos esperando, estávamos com muita vontade de vir aqui ao Brasil. No México, nós temos aqui um especial carinho pelo país. Principalmente porque pelos meios de comunicação, televisão e rádio, eles nos dizem que o México e o Brasil são países irmãos. Estamos muito contentos de estar em seu país, para nós é um sonho feito realidade. Nós, quando vocês nos convidam para essas palestras, vocês dizem que façam uma prática de motivação para os novos. Motivação vem da palavra motivo e acção. Nós venimos a platicar-lhes o nosso motivo, a acção que colocamos. A palavra motivação vem de motivo e de ação. Então, a gente veio aqui para contar os nossos motivos e a nossa ação. Esperando de todo o coração que vocês encontrem seu próprio motivo e tomen sua própria acção. Muito obrigada. Esperamos que vocês encontrem o seu próprio motivo e encontrem a sua ação. Obrigada. Como vocês escutaram na apresentação, eu sou engenheiro de sistemas de computação. E sou o maior de quatro irmãos. E eu sou o mais velho de quatro irmãos. Nenhum deles faz o negócio. Então, se você está iniciando esse negócio e a sua família te disse que não, não se preocupe, é parte do seu processo. Eu queria que eles tivessem a oportunidade de experimentar esse negócio. Porque eu já estou vivendo os resultados positivos que ele te dá. E eu pensei que quando qualificáramos Platino, eles se iam a involucrar. E eu pensava que quando a gente qualificasse Platino, eles iam se envolver. Mas não foi assim? Então, pensei que quando eu seja Esmeralda, eles vão ver o negócio. Não foi assim. Eu pensei que quando eu qualificar Esmeralda, eles vão ver o negócio. E depois chegou o Esmeralda fundador e depois segue o Diamante, que estamos trabalhando forte nela. E já chegamos a Esmeralda fundador e seguimos trabalhando para Diamante. Então, eu espero que quando já nos dê o pin de Diamante, eles digam que eu vou firmar. Então, quando eles me derem o pin de Diamante, espero que eles sim digam, agora eu vou assinar. São as únicas pessoas para as quais eu estou insistindo para que assinem. Para as outras pessoas, eu falo só uma vez e depois um, dois meses e depois não digo mais. Bom, a minha história é uma história muito simples. Eu sempre fui muito bom estudante, muito bom aluno. Sempre tinha boas notas na escola. E isso foi desde o primeiro ano. Sempre fui muito responsável. Eu, ao entrar nesse negócio, eu percebi que se eu fizesse a mesma coisa que eu fazia na escola, eu poderia ter resultado. Na escola, eu tinha o controle de tudo. Eu ia às aulas. Eu pedia a atenção dos meus maestros. E fazia as minhas tarefas. Nesse negócio, se tu faz exatamente isso, tu vai qualificar Diamante. Aqui nesse negócio, se você faz exatamente isso, você vai qualificar Diamante. Se tu vas a classes, é dizer, vas a assessoria e vienes a esse tipo de eventos. É a mesma coisa. Você vai às aulas, ou seja, assessoria ou aprendizado e vem nesses eventos. Se tu faz a tua tarefa, é dizer, dás o plano, mueves um pouco de produto, comercializas um pouco. Ou seja, faz as suas tarefas. Ou seja, mostra o plano, movimenta produtos. E escuta a teu maestro, ou seja, a tua linha de auspício. E você escuta o seu professor, ou seja, a sua linha de patrocínio. Não tem maneira de falhar. Você não tem jeito de falhar. Mas isso não acontece nos empregos e nos negócios tradicionais. A mim me ensinaram que entre mais estudos eu tivesse, eu poderia ter um melhor resultado econômico. Meu pai foi um empregado toda a vida dele. E em ocasiões ele quiso começar negócios tradicionais. E não funcionava para ele. Então, vocês podem imaginar a programação que eu tive. Eu queria ser um empregado. Porque meu pai tinha um resultado positivo nisso. E não queria ter nada que ver com um negócio porque sabia que havia falhado meu pai. E eu não gostaria de ter um novo negócio porque eu via que meu pai tinha falhado. E na universidade onde eu estudei, nos ensinaram a ser empresários. Nós sembraram em nós essa inquietude. Eles colocaram para nós essa semente. Mas foi mais forte toda a programação que eu venia arrastrando desde criança. Mas a programação que eu tive desde pequeno foi mais forte. Então, eu pensei, vou iniciar uma empresa, mas primeiro vou deixar a perder ou aprender, vamos a dizer assim, em uma empresa de outra pessoa. Então, eu pensei também nisso. Mas aí eu falei, vou começar em uma empresa de outra pessoa porque aí eu tenho o tempo da experiência. Então, eu comecei como empregado e passei 10 anos da minha vida nesse processo. E não sei se isso acontece aqui no Brasil, mas no México. Quando você começa a se sentir incomodado como empregado dentro de uma empresa. E começas a voltar a buscar outras opções. E você começa a olhar para os lados e buscar outras opções. Llega um pequeno incremento de sueldo. Chega. Llega, te dão um pequeno incremento de sueldo. Ah, te dão um pequeno aumento no seu salário. Aumento de sueldo, de salário. Ou te colocam em um escritório mais bonito. Ou colocam você no escritório mais bonito. Ou te sumam uma palavra ou duas a teu título de empleado. Ou acrescentam um nome ou dois no seu título de empregado. Eu não sei se isso acontece aqui, mas no México isso sim acontece. E então, você se acomoda de novo e fala, está tudo bem. Tudo isso é programação que nós temos aqui em cima. Afortunadamente, somos reprogramáveis. Felizmente, nós somos reprogramáveis. Mas há ocasiões em que é muito difícil alterar essa programação. Somos seres emocionais. Pensamos e dizemos, isto tem lógica, mas por emoção não o fazemos. Pensamos e dizemos, isto tem lógica, mas por emoção nós não o fazemos. Se uma computadora que se baseia em pura lógica. Como um computador que se baseia em pura lógica. Desarrollar esse negócio. Fizer, desenvolver esse negócio. Já fora diamante. Ele chega diamante fácil. Porque ela traz uma programação que lhe pode dizer, se tu mostras o plano. Porque ele tem uma programação, um computador, que se você mostra o plano. Dez ou quinze vezes. Talvez um ou dois se patrocinem. Talvez um ou dois entrem no negócio. E então é uma programação. E a computadora eventualmente chegará a diamante. Então o computador eventualmente chegará a diamante. Nós temos aqui em cima um computador. Mas a má notícia. É que essa computadora se deixa levar. É que esse computador se deixa levar. Por emoções. Por emoções. E não nada mais por lógica. E não só pela lógica. Então o que é que nós precisamos fazer como seres lógicos e emocionais? Então o que nós precisamos fazer como seres lógicos e emocionais? É comprar o software adequado. É comprar o software adequado. A programação. Eu sou ingeniero em sistemas. Então eu vou à loja e compro um software que me diga. Então eu vou à loja e compro um software que me diz. Que se eu persevero. Que se eu persevero. Que se eu persisto. Que se eu escuto a informação do nosso sistema de informação. Que se eu escuto a informação do nosso sistema de informação. De capacitação. Eu vou a ter um resultado positivo. Eu vou ter um resultado positivo. Ustedes sabem onde se compra esse tipo de software? Você sabe onde se compra esse tipo de software? Aqui. Aqui. Aqui com sua linha de auspício. Aqui com sua linha de patrocínio. E é o que você precisa para mudar a programação que a gente vem trazendo desde pequeno. Bom. Minha história foi muito simples. Talvez seja a sua. Eu fui cambiando de trabalho em trabalho. A minha história é muito simples. Talvez seja que nem a sua. Eu fui mudando de trabalho em trabalho. Cada vez que eu brincava de emprego em emprego. Cada vez que eu mudava de emprego para emprego. Eu tinha um pouco mais de salário. E um título mais largo. E um título maior. E isso me impedia de ser empresário. E isso me impedia de ser empresário. E me sentia, me ponia cómodo como empleado. É. Eu me acomodava como empregado. E então cada vez mais eu queria ser como o diretor da minha empresa. E não pensava em liberdade. E não pensava em minha família. E não pensava em nada. Nada mais pensava em meus resultados como empleado. Então pensava mais em liberdade. Não pensava na minha família. Não pensava mais em nada. Só o resultado como empregado. Eu tinha a certeza que eu ia ser diretor para essa empresa. Mas eu não percebia como era a vida do diretor da minha empresa. Eu vou descrever para vocês. Ele vivia na loja. Fumava Fumava Muito Por causa do estresse Nunca veia a sua família porque se la llevava de avião em avião Ele não via a sua família porque ele vivia dentro dos aviões Pero tinha muito status Tenia muita postura Estatus É, ele tinha muito status E tinha su mando a muitas pessoas E somando ele tinha junto muitas pessoas E tinha um resultado econômico que eu buscava E ele tinha o resultado econômico que eu buscava Mas era o único resultado que ele tinha Mas era o único resultado que ele tinha O econômico E eu nunca pensei Eu nunca pensei Que isso não é viver Que isso não é viver Há duas coisas que são muito difíceis de fazer Há duas coisas que são muito difíceis de fazer Número um É pensar Número um Pensar Número dois É ordenar Nuestras atividades Em ordem de importância Número dois É arrumar as nossas prioridades Por ordem de importância Se não nos detenemos a pensar Podemos seguir E seguir E seguir Enfocados em ser diretor Ou gerente de uma companhia Se a gente não se ordenar A gente vai seguir E seguir Até virar diretor De uma empresa O que não é ruim Se isso vai te fazer feliz E fazer feliz A sua família Mas não era o meu caso Porque eu nunca estava Com a minha família Eu nunca vi a minha esposa E a minha filha Eu havia deixado De fazer exercício Eu havia deixado De fazer atividade física E econômicamente Me estava indo bem E econômicamente Estava indo bem Mas se vocês perceberem O dinheiro é só uma parte De o importante Na vida Eu leí uma vez Em um dos livros Do sistema De este negócio Como a vida é como Jugar Com cinco Pelotitas Ou cinco bolas Que a vida é como Jugar Com cinco Fazer malabarismo Com cinco bolas E uma de elas É a área financeira Outra de elas É a área financeira Outra de elas Outra de elas É a nossa família A terceira Nossa família Outra de elas São nossos amigos Outra é nossos amigos E a outra É a área espiritual De cada um de nós E a outra É a área espiritual De cada um de nós Todas são Esferas De cristal Todas são esferas São bolas de cristal Menos Menos a financeira A financeira É de ule De plástico De goma A financeira É de borracha E então Se se te cai Pode rebotar E tu lo podes recuperar Então se ela cai Você pode pegar de volta Ela não quebra Mas quando a sua saúde cai Quando a sua família cai Quando a sua família cai Vocês acham que pode se recuperar Tão facilmente? E então eu dou graças a Deus Que pôs este negócio no meu caminho E que me ajudou a pensar E vocês creem Obrigado Outra pergunta Outra pergunta Vocês creem que um frasco de LOC me ajudou a pensar? Vocês acreditam que um frasco de LOC me ajudou a pensar? Vocês creem que uma crema me ajudou a pensar? Vocês acreditam que um creme de rosto me ajudou a pensar? O que me ajudou a pensar É ver resultados diferentes Diferentes Em pessoas diferentes A que eu estava acostumado a ver O que me ajudou Foi ver resultados diferentes De pessoas diferentes Do que eu estava acostumado a ver E então O meu enfoque mudou E as minhas prioridades Começaram a mudar E eu já não queria ser diretor De uma companhia Leu-yo a isso É Agora eu fujo disso Porque eu sei O estilo de vida que tem essa gente Talvez tu Que vienes por primeira vez Não me entiendas Talvez você que está vindo aqui Pela primeira vez Não entenda Porque você ainda não tem o software adequado Mas eu quero te dizer alguma coisa Você está na loja do software adequado Somente Detente um pouco Pensa e analize a tua situação E se tu crees Que o que estás fazendo Te vai dar felicidade E te vai dar todas essas coisas Que tu necessitas E que tu buscas Então Se o que você está fazendo Vai te dar todas as coisas Que você precisa E busca Então Então Continue fazendo o que você faz Mas se não Então Então Experimenta isso Você vai ter uma surpresa Quando eu comecei Esse projeto Eu era muito séptico Por falta de programação Mas foi um processo Que pouco a pouco Segui Mas foi um processo Que pouco a pouco Eu segui E me comecei a dar conta De que os resultados Que eu podia ter Aqui neste negócio E comecei a perceber Que os resultados Que eu podia ter Neste negócio Podiam ajudar-me A ter um balance Nesse jogo Com essas bolas Podia me ajudar A ter um balanço Um equilíbrio Nesse jogo Com essas bolas E então Podia estar mais tempo Com minha família Então Poderia estar mais tempo Com minha família Podia Volver a fazer exercício Podia voltar A fazer exercícios Podia Estar mais tempo Com meus amigos Com minha família Com meus pais Mas eu percebi Também Que eu tinha Que fazer uma ação E de que Tenia que fazer Um trabalho Que muita gente Não ia estar Disposta A realizar E eu teria Que fazer um trabalho Que muita gente Não estava disposta A fazer Eu comecei Esse negócio Muito negativo Muito cético Mas a pessoa Que me convidou Que vocês conhecem Muito bem É Mário Rodrigues Ele me dava Um altero Assim De cassettes Ele me dava Aqui um monte De cassettes Antigamente Eram cassettes Eu já tenho Um pouco mais de tempo E eu perguntava A Mário E para que tantos E eu perguntava Assim para o Mário Mário Para que tantos Porque ele sabia Que eu precisava Urgentemente Cambiar minha programação E então Eu tinha um projeto De meu trabalho Tradicional Então eu tinha Um projeto Do meu trabalho Tradicional Fora do meu estado Mais ou menos A umas 6 ou 7 horas Manejando meu carro Fora do estado Onde eu morava Mais ou menos Umas 6 ou 7 horas Dirigindo de carro E eu metia cassettes E cassettes E cassettes Com informação Diferente Então eu colocava No carro No som Os cassettes Com informações Diferentes E eu escutava Gente Que não pensava Igual que eu Ou que era De outro país Então eu escutava Pessoas Que não pensavam Como eu E eram De outro país Que falavam Muito rápido E que me dava Risa E que eu Achava engraçado E a minha programação Não compreendia Essa informação E havia Portorriqueños E havia Que falavam E não E por do lado Dos suegros E viram assim E eu me quedava Que é isso? E havia Portorriqueños Que falavam assim E eu perguntava Que que é isso? Quitava esse cassete Aí eu tirava Esse cassete E me dava Ganas de tirá-lo Por a ventana E me dava vontade De jogar pela janela Mas eu não jogava Porque eu não tinha Pago pro Mario ainda E então eu deixava Aí e ponia outro Então eu deixava Ele aí E pegava outro E era um processo De ir manejando Mas eu deixava De escutar música Em vez de E puse esses cassetes Então era um processo Eu ia dirigindo E eu deixei De ouvir música Para escutar os cassetes E de pronto Empece a entender Porque escuche Cassetes Que sim me chegavam E aí No meio deles Eu comecei A entender um pouco Porque tinha cassetes Que faziam Com que eu entendesse Com gente Que pensava Muito similar A mim Com pessoas Que pensavam Similarmente a mim E que estava Passando por um processo Muito similar Ao de nós E que estavam Passando por um processo Muito similar Ao nosso E foi aí Quando eu entendi Em que consistia Este negócio E foi aí Que eu entendi Em que consistia Este negócio Entendi que não era Um negócio De produtos Eu entendi Sino que era Um negócio De pessoas Buscando Ajudar A outras Personas E me emocionei E aí Eu me emocionei E comecei A mostrar Mais o plano E começou A entrar Gente Em nossa Organização E Começou A entrar Mais pessoas Na nossa Organização E Começamos A ter Um resultado Positivo E Começamos A ter Um resultado Positivo Comecei A conhecer Os produtos Minha esposa Fátima Graças a Deus Me Apoyou Sempre Porque Nós temos Na organização Parejas Que não Estão De acordo Com o negócio Porque nós Temos na nossa Organização Casais Que nem sempre Estão De acordo No negócio Se você está Passando Por esse processo Tenha Muita paciência Estou seguro Que se sua esposa Ou seu marido Não estiver Aqui Você já comprou O software Mas eles não E o que eles buscam É que você tenha um emprego Com segurança Ou um negócio Que te esteja dando Ingressos Todos os meses Ou um negócio Que te dê Entradas Receitas Todos os meses Com cheques Não do tamanho Que tem o primeiro cheque Neste negócio Com cheques Com valores Que não tem o mesmo tamanho Do primeiro cheque Desse negócio Porque quando chega O primeiro cheque E o vê teu esposo Ou tua esposa Que está escéptico Porque quando chega O primeiro cheque E o seu marido Ou sua esposa Olha o valor Do cheque E te diz Este é o teu negócio E diz pra você Este é o seu negócio Com isso Vão as crianças Na escola Dá pra pagar a escola E tu não sabes Que contestar E você não sabe Nem o que responder Porque ele tem razão Mas tem que seguir E passar por o processo Que tu decidiste Passar Para poder Tener um resultado positivo Então você tem que seguir E vai ter que passar Pelo processo Que você decidiu Que vai passar Para ter o resultado No negócio Em esta ocasião Ele tem um processo O que foi que eles E vou assistir o fim de semana E vou ver a minha família Mas na metade da festa Ele chega comigo E me toma Del braço E me diz Vem Quero platicar contigo Mas na metade da festa Ele me toma Pelo braço E fala Vem aqui Que eu preciso Conversar com você E já não me gostou Porque eu vi Uma cara rara Mas eu não gostei Porque eu vi Uma cara diferente nele E me diz Bom, pois tu sabes Que a empresa não vai bem Vem, você está sabendo Que a empresa não está boa Não está bem E nesta ocasião Pois te tocou a ti Deixar de participar No grupo Então agora tocou A sua vez De você deixar De participar desse grupo E eu pensei Bom, e a partir de quando? E eu pensei Bom, então a partir De quando? A partir del 8 A partir de? 8 8 Número 8 Del dia 8 A partir do dia 8 E era 12 E era 12 Ou seja Que trabalhei 4 dias gratis Ou seja Trabalhei 4 dias gratis A minha primeira reação Foi golpear Não, não, não Foi golpearlo Não, não, não Foi bater nele Não Não, não, não Porque sabia Que essa decisão Não estava tomando nada mais Ele Eu sabia Que essa decisão Não era só dele No entanto Eu tive que pegar Novamente meu currículo E atualizarlo Com todos os cursos E diplomados E tudo isso Que eu havia estudiado Atualizar com todos os cursos Tudo que eu recebia Ao longo da minha vida Lembrem que Minha programação Era ser empleado E entre mais estudos Tu tengas Eres melhor Lembrem que A programação Que eu tinha Era de ser empregado Então quanto mais estudo Melhor Para o seu currículo Como empregado Então também Eu havia terminado Uma maestria Em administração De empresas Eu já tinha Terminado E eu pensei Que imediatamente Iba conseguir Um novo trabalho Então eu pensei Imediatamente Eu vou conseguir Um novo emprego Muito pelo contrário Eles queriam me pagar Metade do que eu estava ganhando Em as empresas Donde me queriam Contratar As empresas Que queriam Me contratar Que não eram muitas Então eu tomei A decisão De trabalhar Por conta própria E me começou A ir melhor Então começou A ir melhor Económicamente Pero Nunca estava em casa Económicamente Era melhor Mas eu nunca Estava em casa Então eu caí Na mesma trampa Então eu caí Na mesma ratoeira Tenia ingressos Econômicos Mas não tinha Qualidade de vida Eu tinha ingressos Econômicos Ou a receita Mas não tinha Qualidade de vida Foi em uma convenção Como esta Donde eu Tomei a decisão De correr E chegar a diamante Tenia já Dois anos No negócio Eu já estava Dois anos Nesse negócio E eu pensei Que eu já tinha entendido E eu pensei Que eu já tinha entendido Mas eu tinha Aqui em cima Você não vai tomar Mudar a sua opinião Tomar a decisão Se você não fizer Essa decisão De ser do cérebro Para o coração E você vai perceber Que não é só você É um grupo Uma equipe Você vai deixar De pensar Em função De você Para pensar Em relação A todas as pessoas E te darás Cuenta De que É muito importante Tudo o que você Faz Porque alguém Te está observando E você vai perceber Que é muito importante O que você faz Porque alguém Está te observando E está aprendendo De ti E está aprendendo De você Não importa O nível Que você tenha Eu já havia Invitado A muitas pessoas Ao negócio Eu já tinha Convidado Muitas pessoas Para o negócio E então Também Me di cuenta De que eu Não me podia Arrajar Então eu percebi Que eu também Não podia Largá-lo Porque eu já havia Empezado A invitar A outras pessoas A que sonharam Porque eu já tinha Convidado Outras pessoas A sonhar A que cambiaram Su programação E que se Detuvieran a pensar Que mudassem Sua programação E que começassem Então eu não tinha O direito De dizer Eu não sigo Mais nisso Então eu não tinha O direito De desistir Chega um momento Muito importante Na nossa vida Fátima e eu Decidimos Tener A família E esta parte Da história Eu quero que Fátima Te la platique Então esta parte Da história Eu vou deixar Que a Fátima Conte para vocês Entre outras coisas Porque para mim É muito difícil Deixo vocês Com a Fátima Bom, eu antes De começar Com a minha história Quisiera Decir-lhe Dose coisas Primeiro Les prometo Aprender A bailar E hablar Um pouquinho De português Quero falar Para a próxima E depois Aprender A falar Um pouquinho De português Eu gostaria De agradecer Os meus Que se han portado Que se han portado Tão lindo Com nós A Vera E o Guilherme Que se portaram Muito bem Muito calorosamente Conosco Nos dieron A conocer Todo Sao Paulo Uma cidade Preciosa Estamos Muito contentos Na cidade Que vivem Nos levaram Para conhecer São Paulo A gente achou São Paulo Muito bonita Gostamos Muito daqui E les pido Um aplauso Muito grande Para eles Obrigada Bom, começando Com a história Eu sempre digo Que é difícil Em meia hora Tomar As partes Que mais Nos han Enseñado A nossa vida Contar As partes Que a gente Aprendeu Mais A nossa vida As partes Que a ustedes Les podem Servir Para a sua vida As partes Que podem Servir Para a vida De vocês Porque a vida É um aprendizado Constante Porque a vida É um aprendizado Constante Mas eu vou contar Para vocês As coisas Que eu acho Que são mais Importantes Para que vocês Possam Aprender Eu sou A sexta De uma família Eu sou A sexta Filha De uma família Minha mãe Morreu Quando eu Nasci E nós Fomos A viver Com a Nossa Avó Para mim Minha Abuela Sempre foi Um exemplo De fortaleza E algo Muito importante Que a minha família Me deixou E uma coisa Muito importante Que a minha família Me deixou Que a mim Me hizo Não ver Este negócio Como algo Tão diferente Que me fez Que eu Não visse Este negócio Como uma coisa Muito diferente E é que eu venho De uma família De sonhadores Meu pai Não vivia Conosco E eu vivia Com a minha avó Que morava Numa outra cidade A gente só Via o meu pai Nos fins de semana E nas férias E uma vez Ele nos ia levar De vacaciones A Disneyland E uma vez Ele ia levar A gente Para a Disneyland E nos deu Um mês antes Um mapa De Disneyland Um mês antes Ele nos presenteou Com um mapa Da Disney Eu me lembro De estarmos Os três Tirados Em esse mapa Eu me lembro De estarmos Os três Olhando Para esse mapa Seis Desculpa Os seis irmãos Eu tive a culpa Sonhando Com esse viaje Uma vez Em um livro Eu leí Uma vez Eu li Num livro Que A felicidade Não vem Quando Logras Um sonho Vem Desde que Empiezas A sonhar Vem Desde quando Você começa A sonhar E o éxito Vem quando Logras Esse sonho E o sucesso Vem quando Você consegue Atingir Esse sonho E é o que Nós fizemos Soñar E estar Felizes Por todo Esse tempo E Desfrutar Também Esse viaje Pero Especial E lá Ela nos perguntava E lá Onde Moramos Os 15 anos São muito Importantes Para nós Donde 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 Hacem Regalos Especiales Ou Uma Fiesta Especial E eu Me Acordo Platicando Com Su Hija E Com Nós Três Irmãs O que Queríamos Para os 15 anos Umas Diziam Ir A Europa Outra Um carro A outra Queria Um carro Outra Uma Fiesta Outra Estudiar Inglês A outra Era Estudar Inglês E a Maior Tuve Muitos Desses Regalos E a Mais Velha Teve Muitos Desses Presentes E eu Como Sou A Menorzinha Mais Nova Tuve Um Abraço E Um Beijo Muito Grande E Nada Mais Já Mis Irmãs Estavam Em Universidades Os Meus Irmãos Já Estavam Na Universidade Os Gastos Eram Maiores E Eu Entendi Que Não Podia Nesse Tempo Hacer Todas Essas Coisas Mas Tinha Um Sonho Que Eu Sim Gostaria Que Acontecesse Estudiar Inglês Estudiar Inglês Estudiar Inglês Nos Estados Unidos É Muito Comun No México Depois Do Colegio A Gente Fazer Isso E Para Estados Unidos Estudar Inglês Então Não Se Hizo E Eu Dije Bom Será Saliendo De La Prepa Então Quando Eu Terminar Terminar O Colégio Eu Vou Fazer Inglês Mas Eu Terminei O Secundário Terminei A Preparatória Terminei A Preparação Deve Ser Cursinho Aqui Para Nos Mis Irmãos Já Haviam Ido Estudiar Inglês Os Meus Irmãos Os Cinco Tinham Ido Estudar Inglês E Ninguém Dijo Nada Ninguém Falou Nada Quando Terminei O Meu Colegial Ninguém Disse Nada Bom Meu sonho Era Muito Forte Eu Fui Fazer Já O Examen De Admisión Para Universidade Dije Bueno Ni Modo Não Se Pode Aunque Eu Seguia Soñando Com Isso Eu Fui Então Fazer Uma Minha Inscrição Para Universidade Mas No Entanto Meu Sonho Continuava Lá Continuava Sonhando Com Inglês E Algo É Que Eu Não Passei No Exame Para Universidade E Eu Não Era Tão Mala Para A Escola Eu Aprendi Que As Coisas Que Parecem Más E Adversas Para Traer Coisas Mejores Eu Nem Mencionei Para Mí Foi Um Fracaso Muito Grande Isso Cheguei Casa A Pedir Que Por Favor Me Queria Ir Um An Estudiar Inglês E Bueno Me Dejaron Pero Eu Sabia Que Estava Haciendo Um Esfuerzo Extra Para Que Eu Me Deixaram Ir Mas Sabia Que Estavam Fazendo Um Esforço Muito Grande Para Estudar Nos Estados Unidos E Isso Fez Com Que Fizesse Um Esforço Extra Para Aprender Esse Idioma Depois Eu Recebi Prêmios As Professoras Davam Felicitações A Minha Família E Não Era Porque Era Muito Inteligente Porque Eu Sabia Que Estavam Haciendo Em Minha Família Era Um Esforço E Eu Tenia Que Responder Mas Sim Eu Sabia Que Minha Família Estava Fazendo Um Esforço E Eu Tinha Que Ter Uma Resposta Para Isso E Quando Sientes Essa Cosa De Que Eu Tengo Que Hacer Por General Es Porque Algo Muy Bueno Aprender Esse Idioma Me Ajudou Muchisimo Aprender O Inglês Me Ajudou Muito Me Dado Dinheiro Me Ahorrado Dinheiro Depois Vão Saber Por Que Me Deu Dinheiro Depois Vocês Vão Saber Por Que Bueno Llegando De Aí Entrei A Universidad Por Eso Les Digo Empece A Dar Clases De Inglês Estudiando A Universidad Então Aí Quando Eu Voltei Eu Entrei Na Universidade Comecei A Dar A A De Inglês Enquanto Estava Na Universidade E Foi A Minha Primeira Experiencia Laboral E Foi A Minha Primeira Experiencia De Trabalho E Eso Era Bueno Porque Eu Podia Se Tenia Minha Prioridad Era Minha Carrera Se Tenia Exámenes Ou Tenia Algum Trabalho De Minha Carrera A Universidade E O Meu Trabalho Era A Universidade Era Minha Prioridade Se Tinha Algum Compromisso Com A Universidade Com A Minha Carreira Eu Não Dava A A Nesse Dia Mas Também Não Ganhava Nesse Dia Isso Era Uma Coisa Boa Eu Controlava O Meu Próprio Horário Mas Não Controlava O Dinheiro Eu Dei A 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 No Escritorio De Contabilidade Onde Ela Fazia O Trabalho Dela Para Crianças Para Vizinhos E Assim Terminei A Minha Faculdade Comprando Meus Chicletes Com As A A A A A Depois Terminando Terminando Nos Casamos Nos Casamos Nos Fuimos A Vivir A Outra Cidade Hermoncillo Empecé A Buscar Trabalho Encontré En Uma Construtora De Imóveis De Casas Era Um Lugar Muito Bonito Um Ambiente Muito Bonito De Trabalho As Pessoas Eram Muito Bonitas Como? Lo Que A Me Empeçou A Sentir Ahogado Assim O Que Me Fez Sentir Sufocado Sufocada Foi O Horário Trabalhávamos Desde A Manhã Até A Noite De Segunda A Sábado Nos Domingos Descansávamos E Nos Pasávamos En Nuestra Casa Viendo Televisión No domingo Eu descansava A gente Passava O dia Vendo Televisión E Eso No Me Gostou Se Me Ia Passar La Vida Dentro Dessa Oficina Pero Dije Así Tiene Que Ser Ahorita No Tenemos Hijos Pero Tenemos Pensado Tener Hijos Nessa Época A Gente Não Tinha Filhos Mas A Gente Já Estava Pensando Em Tê-los E Se Ahorita No Nos Alcanza O Dinero Para Nivel De Vida Que Le Queremos Dar A Nuestros Hijos Lo Pior Que Pude Pasar Después Es Tener Más Trabajo Para Dar A Nuestros Hijos Lo Que Nosotros Queríamos Para Dar Para Nossos Filhos Aquilo Que A Gente Queria Dar Depois De Um Tempo Meu Pai Montou Uma Empresa Na Cidade De Hermoncillo Onde A Gente Vivia Eu Entrei A Trabajar Con Ele Tenia Mejor Jefe Mejor Sueldo Estava Numa Situación Cômoda Quando Decidimos Tener Hijos Quando Nós Decidimos Ter Filhos O Carlos E Eu Tivemos Uma Filha Preciosa A Dos Anos De Casados Depois Que Tinha Casado Dois Anos Depois Disse Eu Conversei Com Meu Pai Pedir Para Trabalhar Somente Meio Período Para Dedicar Outro Meio Tiempo A Minha Para Dedicar Outro Meio Período A Minha Filha Assim Como Digo Era Uma Situación Muito Cômoda Ao Ano De Vida De Nuestra Hija Quando Nossa Filha Fez Um Ano Perdão Nuestra Hija Empezou Com Um Problema De Salud A Nossa Filha Começou A Apresentar Um Problema De Saúde Que Nosotros Al Príncipe No Le Dimos Mucha Importancia Era Um Suspirito Quando Se Despertava Era Um Suspiro Quando Ela Acordava E Se Lo Comentamos Al Doctor E El Doctor Nos Dijo No Creo Que Se Nada Malo Nós Comentamos Isso Com O Médico E O Médico Disse No Acredito Que Isso Seja Nada Ruin Nada Grave Pero Vamos Hacerle Estudios Nós Vamos Estudar Quando Le Hicieron Estudios Esse Suspiro Estava Sendo Una Descarga Eléctrica Una Crise Convulsiva Quando Eles Estudaram A Minha Filha Eles Descobriram Que Esse Suspiro Era Uma Descarga Elétrica Uma Crise Convulsiva Da Minha Filha Nesse Tempo Muy Pequeña Llamada Meoclónica Que Son Movimentos Moculares Era Uma Convulsão Muito Pequena Chamada Contrações Mioclónicas Bem Levinha Contração Muscular Bem Levinha Começaram A medicá-la A dar-lhe Mais medicamento Cada vez Começaram A medicá-la E cada vez Mais davam Mais medicamentos Para ela No começo Os médicos Não sabiam O que era Fomos A Estados Unidos Fomos A Ciudad De México Fomos Aos Estados Unidos A Cidade Do México E os Tres Últimos Neurologos Que vimos Nos Dijeron Lo Mismo Nos Dijeron A Mesma Coisa Nos Dijeron No Hay Mucho Que Ser Nos Dijeron No Tem Muito Que Fazer El 25% De Las Personas Que Tienen La Enfermedade De Su Hija Mueren Antes De De Diez Anos Los Otros 25 Mueren En La Adolescencia Y Las Personas Que Chegan Adultos Chegan Sem Poder Hablar Sem Poder Caminar Completamente Dependentes De Outra Persona Nos Nunca Acreditamos No Que Estavam Nos Dizendo Nunca Nos Contamos Isso Para Ninguém Nem Para Nossa Família Somente Comentávamos Eu E Carlos Quando Saíamos Do Consultório Do Médico E Ibamos Com Outro Médico Empezávamos A Buscar Más Alternativas Nessa Busca Dessa Alternativa Diferente A Todo Lo Que Nos Habían Dicho Diferente De Tudo Que Já Tinha Nos Dito Encontramos Unos Institutos En Filadélfia Pensilvania Estados Unidos Encontramos Un Instituto Na Filadélfia Pensilvania Estados Unidos Que Nos Dijeron No Tiene Que Ser Así Si Ustedes Trabajan Muy Duro Si 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 Trabajaran Muito Forte Muito Duro Por Un Tempo Sua Tiene La Posibilidad De Mejorar Sua Filha Tem Possibilidade De Melhorar Y De Aliviarse Se Sentir Aliviada Nuestro Negócio Y Nuestra Vida Personal Con Nuestro Proyecto Con Eliana Siempre Han Ido De La Mano O Nosso Proyecto E Nosso Negócio Sempre Foi Ter Eliana 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 Na Nossa Mão A gente Optou Por Ter Esse Processo Na Nossa Mão E Eu Não Creio Nas Casualidades Al Mesmo Tiempo Que Nos Dijeron Eliana Tiene Una Possibilidade De Recuperarse Al Mesmo Tiempo Que Eles Dijeron Eliana Ten Uma Possibilidade De Recuperarse Al Mesmo Tiempo Nos Dieron Por Terceira Vez El Plan Y Dijimos Si En Que Nos Dijeron Pueden Tener Dinero Y Tiempo No Tiene Que Ser Esa Vida De Esclavitud Porque Nos Disseram Que Você Pode Ter Tempo E Dinheiro Não Precisa Ser Essa Vida Escravizada E Assim Empezamos Esse Proceso Carlos Dando O Plan Día Tras Día Tras Día E Assim Começamos Com Esse Projeto Carlos Mostrando O Plano Dia Depois De Dia Depois De Dia Quando As Coisas Não Aconteceram Não Era Normal Que Alguien Que Entrara Al Negócio Le Pusiera Esas Ganas Não Era Normal Que As Pessoas Que Entrassem No Negócio Pusessem Essa Porque Era Uma Época De Bajada Del Negócio Mas Nós Tínhamos Um Sonho Muito Forte E Seguíamos Dia Após Dia De Segunda Domingo Igual Com Nuestra Hija Seguíamos Dia Tras Dia De Lunes A Domingo Igual Com Nossa Filha Que Seguia Dia Após Dia De Segunda A Domingo Diez Horas Al Dia Mas Comida Especial Mas Material Para Que Não Se Retrase Intelectualmente E Foram Dez Horas Por Dia Com Comidas Especiais E Procedimentos Especiais Para Que Ela Não Retrocedesse No Progresso Do Tratamento E Parecia Que as Coisas Não Aconteciam Mesmo A Gente Trabalhando Dia Após Dia Em Um Ano Le Dio Uma Crise Tónico Clónica Em Las Que Perden El Conocimiento E Las Que Son Mucho Más Fuertes Um Ano Depois Ela Teve Uma Crise Dessas Bastante Fortes E Que Tem As Crises Que As Pessoas Se Batem Muito E Perde A Consciência No Ano Seguinte Deu Durante O Mês Uma Uma Crise Por Mês Ela Teve Uma Crise Por Mês Uma Cada Quinze Dias Uma Diária Uma Por Dia Quinze Por Dia Mas Nós Nunca Perdemos A Fé Seguimos Trabajando Dia Tras Dia Tras Dia Seguimos Trabalhando Dia Depois Dia Depois Dia De Repente Llegó A Nuestras Vidas La Ola Que Todos Ustedes Están En Negocio De Repente Llegó Na Nossa Vida Essa Onda De Crescimento Empezamos A Crescer No Negócio Nuestra Hija Empezou A Recuperar Sem Nenhum Medicamento Quando Nos Dijeron Sua Filha Vai Deixar De Caminhar Ela Corre Três Quilómetros Por Dia Com 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 Patrón Perfecamente Com Su Patrón Cruzado Perfeitamente Corre Perfeitamente Com Padrón Cruzado Nos Dijeron Va A Tener Um Retraso Mental Profundo Nos Dijeron Que Ela Ia Ter Um Retraso Mental Profundo Ela Leia Desde La Edad De Cuatro Anos E Tiene Sus Clases De Su Nivel Escolar En Casa Nos Dijeron Nunca Va Dejar De Convulsionar Tuvo Tres Años Sin Ninguna Convulsión Tónico Clónica Por La Razón Por La Que Yo Les Digo Esto Ustedes Aunque Me Cuesta Trabajo Contar Esas Cosas Del Pasado Es Que Ustedes No Deben De Dejar Que Nadie Les Diga Que No Se Puede Para Que Vocês Aprendam Que Não Podem Deixar Ninguém Dizer Que Você Não Pode Ni Personas Expertas Nem Pessoas Experientes Ou Con Sabedoria Como A Nosotros Esos Médicos Expertos Nos Dijeron Yo Tenia Siempre Cuando Salía De Esas Citas Con El Doctor Sempre Que Saía Dessas Consultas Com Médico Yo Pensaba Algum Dia Van A Decir Cuando Ella Se Recupera Que Estuvieron Equivocados Vão Dizer Cuando Ella Se Recuperar Que Estavam Errados Equivocados Hace Hace Unos Dias Fui Con Una Doctora Una Neurologa Para Otra Cosa Para Un Tratamento Distinto Para La Ni Esses Dias Fui Para Outra Médica Para Um Outro Tratamento Junto Com A Minha Filha Y Me Dijeron Su Hija No Puede Tener Eso Y Si Es Cierto Mi Hija Está Sana Si Tuvo Esa Enfermedad Pero Tuvimos La Perseverancia De Sacarla Adelante De Levar Ela Para Frente Y Dios Premio Esa Perseverancia Tu Tens Perseverancia Y Yo Te Aseguro Que Cualquiera Por Más Difícil Que Tu Creas Que Se Tu Sonho Va Ser Realidad Nuestra Hija Quando Empezaban Sus Estudios Quando Em Filadélfia Le Hacían Le Medían Su Crecimiento Neurológico Quando Nossa Filha Começou Esse Estudo Na Filadélfia Mediam O Crescimento Neurológico Della Crescia 30% Nas Últimas Vezes Ela Cresceu 150% 188% Hace Dois Dias Hablamos A casa Ya Estábamos Aqui Sao Paulo Faz Dois Dias Falamos Lá Na Nossa Casa A A GENTE Estava Aqui Em São Paulo Ela Não Gosta De Falar Por Telefone Su Lenguaje Cada Vez Está Mejor Pero Todavia Nos Falta Um Poquito Nessa Área E Quando A Vó Della Fala Com Ela Ou Qualquer Tio Eu Digo Dile Olá E Quando Vai Embora Fala Tchau Tchau Ela Não Quer Falar Mas Agora Faz Dois Dias Falamos E A Menina Que Está Cuidando Dela Nos Dijo Que Iba Estar Que Havia Estado Quatro Minutos Hablando Con Su Hijo Por Telefono Dice Que Ela Estava Chorando Chorando Lucha Por Tu Sueño Se Puede Hacer Realidad Lute Pelo Seu Sonho Seu Pode Pode Se Faz Realidade Muchas Graças Muito Obrigada Quisera Ver Se Puedes La Foto De Nuestra Hija Quisera 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 Apresentar Nuestra Hija Quisera 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 Apresentar Vocês Então Para Quisera Ficou Muito Claro Entender Qual É Nuestro Sonho Eliana Obviamente É Nuestro Sonho Lograr Que Ela Seja Independiente Buscar Que Ela Tenga Problemas Financieros Buscar Para Que Ela Não Tenha Problemas Financieros E Então Cada vez Que A Mí Me Dicen Que No 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 Então Cada Vez Que Alguém Me Fala Não Depois De Mostrar O Plano Ou Cada Vez Que Eu Tenho Desafio Nesse Projeto Eu Sempre Penso No Momento En Que Ela Ser Libra Então Eu Sempre Penso No Momento Em Que Ela Vai Ser Libra Estou Emocionado Eu Estou Emocionado Mas Casi Sempre Estou Assim Eu Acredito Que Quando Você Chega Num Nível De Emoção Forte Nesse Negócio É Quando Você Começa A Ver Os Resultados Diferentes E Se Você Está Aqui Pela Primeira Vez Eu Quero Que Entenda Que Eu Também Não Pensava A Mesma Coisa Quando Eu Inicia O Negócio Agora De Quando Eu Comecei O Negócio De Agora Mesmo Que Tivesse O Mesmo Problema Foi Um Cambio Foi Um Proceso De Entendendo Que Eu Tenia Que Hacer Até Que Eu Estava Haciendo Era O Certo E Que Era O Único Que Podia Dar Estilo De Vida Que Minha Família Necesitava Porque Este Negócio Me A Trabalhar Unicamente Eu E Não Minha Esposa E Ela Podia Estar Sempre E Todo Tempo Con Eliana Nos Ha Dado La Posibilidade Económica Para Poder Ir A Filadelfia Cada Seis Meses E Temos Tendo La Experiencia De Otras Familias Que Tienen O Problema Nuestro E Que Não Tienen La Posibilidade Económica Para Ir E Que Não Têm Essa Possibilidade Económica Para Ir Mas Eles Acham Que Estão Fazendo O Correto Trabalhando No Que Eles Trabalham Mesmo Que Eles Não Tenham O Mesmo Sonho Que Nós Não Têm Um Final Triste Têm Um Final Feliz Todavía Não Termina Terá Um Final Feliz Ainda Não Acabou Um Dia A GENTE Vai Mas Não Vai Ser Tão Logo Não Se É Que Nos Vamos Se É Que A GENTE Vai Quando Chega Esmeralda E Quase Diamante Eu Creo Que Nunca Te Queres Ir Quando Chega Esmeralda E Quase A Diamante Claro Você Nem Pense Embora Foi Um Momento Muito Emocionante Quero Transmitir Telo Como Ir Depois De Ir Passando Tanto Tiempo É Uma Emoção Muito Forte Eu Quero Contar Para Vocês Como Foi Depois De Tanto Tempo Como Fui Vendo Resultados Em Ambos Proyectos Como A Gente Fui Vendo Os Resultados Em Ambos Os Projetos Uma Vez Que Estávamos Em Filadélfia Uma Doutora De Lá Nos Dijo Dos Cosas Que Para Me Talvez Para Ti Não Sejam Tão Importantes Pero Para Me Han Criado Um Anclaje Ou Bueno Han Criado Um Momento Importante Ela Nos Diz Duas Coisas Que Não Sei Para Vocês Mas Para Mim Foi Criou Esse Momento Tão Importante E Uma De El Foi Quando Colocamos Sobre Su Escritorio Os Nutrientes Que Le Estávamos Dando Eliana Uma Vez Foi Quando Nós Mostramos Colocamos Encima Da Mesa Dela Os Nutrientes Que Nós Estávamos Dando Para Eliana Ela Vio La Marca E Dijo Nutrilite Está Muy Bien Ela Olhou A Marca E Vio Nutrilite Está Perfeito Agora Tira Da Frente Vamos Para Segundo Ponto Então Então Gente É a Mesma Marca Que Vocês Estão Consumindo Número Dos Quando Ela Dijo Que Tínhamos Que Trabajar Siete Días A Semana Número Dois Quando Ela Dijo Que Tínhamos Que Trabalhar Sete Días Durante A Semana Nuestra Primera Reacción Fue Como Siete Días Y Descanso Quando Como Sete Días Yo Descanso Quando Y Ella Dijo Tu Tiene Lesión Cerebral Todos Dias Y Lo Mismo Te Digo A Ti En Este Proyecto Tu Queres Ser Libre Siete Días A Semana Sete Días Por Semana No Seis Então Nesse Negócio Você Deve Fazer Sete Dias Por Semana Mentalmente Com A A A Persever An Persever A Estratégia Que Estamos Seguindo Atualmente É Muito Poderosa Deve Ir A Deve Ir A De Maior A A Mais A A Você Vai Sentir Em Algum Momento Uma Emoção Muito Grande Quando Te Falem Por Telefone E Tu Vas Na Carretera A Mostrar Plano A Dos Horas De Tu Ciudad E Que Te Liga O Te Liga E Te Diga Já Calificou La Terceira Línea Eres Esmeralda Eres Esmeralda E Estoy Esperando Muy Pronto Receber Una Llamada Donde Me Digan Ya Calificou La Sexta Todo Lo Que Tienes Que Hacer Trabajar Muy Duro Trabajar Muito Duro Conectar A Sistema De Informação Provado Mostrar Tu Plan De Negócios Todos Os Dias Duas Ou Três Vezes Talvez Se Te Haga Muito Trabalho Talvez Até Seja Muito Trabalho Para Você Mas O Resultado E Seu Sonho Valen A Pena Vai Ser Um Esforço Temporal E Quando O Resultado Chegue E Estilo De Vida Que Tu Quieras Estar Aí Tu Dirás Que Tu Quieres Ayudar A Otras Personas A Que Logren Lo Mismo Então Quando Você Chegar Nesse Ponto Você Com Certeza Vai Querer Ajud Outras Pessoas A Terem O Mesmo Resultado Então O Único Que Temos Que Hacer É Permanecer No Vehículo Que Actualmente Temos E Con Muita Paixão Enfocar Nos Nuestro Sonho Não Deixe Que Ninguém Diga Que Não Pode Não Dijeron Muitas Vezes E Não Hicimos Caso Nos Disseram Muitas Vezes E A Gente Não Deu Bola E Por Isso Chegamos E Por Isso Nós Chegamos E Tu Vas Chegar E Você Também Vai Chegar E Eu Estar Aí Para Ver E Eu Vou Estar Lá Para Ver Te Felicito Parabéns Esperamos Que as Experiências Compartilhadas Aqui Contribuam Para O Su Sucesso Tanto Pessoal Como Profissional Até A Próxima